Bom gente, nesta jornada de sábado tivemos dois cenários diferentes. O primeiro cenário foi aquele que eu fiquei parado esperando por muito tempo. E quando eu falo muito, foi muito mesmo. Dá uma olhada no vídeo e vocês vão ver. O segundo cenário foi eu chegando em São Paulo, batendo lata, depois de ter esperado muito tempo e aí as coisas começaram a fluir e eu consegui um bom resultado. Porém, não foi fácil. Vamos acompanhar aí na jornada de hoje. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então vamos acompanhar a nossa jornada de sábado, no qual eu tive bastante dificuldade e algumas vezes pensei em desistir antes mesmo de começar, mas não foi o caso. Eu vim batendo lata e eu consegui fazer um resultado aí que me deixou satisfeito pela performance do tempo que eu fiquei. Foi pouco tempo, mas foi bacana. Inclusive, eu fiz um resultado bem bacana na 99, onde mesmo trabalhando no 99 pop, se você conseguir as dinâmicas nos horários bons, dá para fazer resultado de black. Dá uma olhada aí. Foi muito bacana, mas antes de começar, já sabe, deixa aquele like no vídeo e se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nem o conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Fala pessoal, uma ótima noite a todos. Então, hoje é sabadão, dia 5 de agosto de 2023. Vamos para mais uma jornada. Vou mostrar aqui para vocês o saldo. Estamos esperando a primeira corrida já estar direcionada a R$120,49. Na verdade, era R$111 no fechamento que eu mostrei para vocês. Porém, a Uber fez um ajuste de um valor de uma corrida. Me colocou mais R$8,80. Aqui, como vocês podem ver aqui, o ajuste de R$8,80 era R$111. Eu fechei o dia, na verdade, nas minhas contas. Mas vamos descontar R$120,49 no fechamento. Beleza? Aqui já R$6,10, mas na verdade a gente vai descontar R$2,55. Então, R$3 horas. Se a gente tirar R$3 horas, já estamos R$3 horas esperando uma corrida. Estou desde as 4. Vai dar R$8 horas e nada, gente. Tocou um monte de corrida para Suzano, para Arujá e eu não peguei. Se eu soubesse, eu teria pegado a corrida para Arujá. Estou direcionado, tudo habilitado. X Comfort Black, Flash, tudo que está aqui, dinheiro. A R$99 também está zerado. Estou direcionado e vamos aguardar aí. Se não tocar nada, a gente vai ter que ir direto. Eu acredito que a noite e a madrugada vai ser boa. Mas para isso, eu precisava de uma corrida aí que me levasse para São Paulo. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver. Depois eu volto para contar para vocês, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 22 horas e 13 minutos. Olha que desânimo, gente. Estou desde as 4 da tarde. 4 e 15, mais ou menos. E ainda não veio nenhuma corrida para mim. Gravei um vídeo, coloquei lá no YouTube, fiquei em casa esperando. Tocou algumas corridas, mas nenhuma corrida para São Paulo. Já estamos 8 horas e 34, tira 2 horas e 50. 3 horas, vai? Dá 5 horas e meia. E aí, qual foi o seu recorde esperando por uma corrida direcionada? Você continuaria no meu lugar? Você voltava para casa? Agora eu estou em Arujá. Ó, até tirei o direcionamento. Tirei o direcionamento. Ó, tocou até várias corridas lá de casa. Tocou várias corridas. Tocou para Itaquá, tocou para Suzano. Itaquá e Suzano tocou várias vezes. Tocou algumas vezes para Arujá. Se eu soubesse, teria pego a corrida que viria para Arujá. Mas enfim, confiei, fiquei tranquilo, fiquei em casa. Por quê? Porque também tinha outras atividades, então o tempo não foi perdido. Mas aí chegou uma hora que eu tive que sair de casa. 7, 7 e meia eu saí de casa e fiquei lá em volta do Habibs. Fui lá para a Praça do Trator, que é ali atrás, perto onde tem vários condomínios. Ali perto do Ibis, Marsala, onde tem uns hotéis. Enfim, troquei 3, 4 vezes de lugar, não tocou. Fui para Arujá. Para quem é da região do Alto Tietê, para quem conhece Mogi, sabe todas essas regiões que eu falei. Que são os locais que mais tem possibilidade de pegar uma corrida. E aí tocou, corridas, e aí não fiz. Resumo, estou mais de 5 horas por uma corrida. Agora ficou todo comprometido os meus ganhos da semana, do dia também. R$30,00 para Itaquá, no Xizão, sem direcionamento, não tem como. Então, vou esperar mais alguns minutos aqui, vou direcionar de novo. E aí eu volto para contar para vocês. Não está perdido ainda, nada está perdido. A gente pode recuperar, mas vai ser difícil. Mais difícil, um obstáculo a mais. Porém, continuamos aí na nossa jornada firme e forte. Ainda tem a madrugada toda pela frente. Mas, muitas horas já esperando por uma corrida. Isso com certeza compromete, isso mexe com o psicológico. É um jogo, né gente? É um jogo de paciência, é um jogo que mexe muito com a nossa cabeça. Por quê? Porque se a gente está na rua e não tem corrida, a gente não faz os ganhos. Se a gente não faz os ganhos, a gente não tem o resultado. Consequentemente, não consegue pagar as contas. E assim, vai envolvendo outras questões. Então, é uma pressão que todo motorista de aplicativo vive, gente. É a realidade aqui. Ontem fiz 600, hoje estou zerado com mais de 5 horas de trabalho. Enfim, faz parte. Vamos ver o que vai dar no final do dia. Mas, vamos fazer o nosso melhor sempre. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 23 horas e 55 minutos. Estou no Itaim. A Tila Inocente está lotada aqui. Cheio, cheio, travado. Eu cheguei com uma corrida aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma corrida do X ali no centro de Guarulhos. R$40,00 aqui para o Itaim. E aí, depois, logo em seguida, eu peguei uma corrida de R$9,18 aqui para o Itaim. Logo que eu deixei o passageiro, eu já peguei outro. Aqui, curtinho, né? Do Itaim para Itaim. E aí, vamos sair daqui e vamos continuar. Já, praticamente, finalizou a noite, ó. Fiz só duas corridas. R$40,00 mais R$18,00. Estou com R$58,00. Vamos lá, que a madrugada vai começar daqui a pouco. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 7 horas e 35 minutos. Terminamos agora há pouco uma viagem aqui no aeroporto de Congonhas. Estou aqui na 23 de maio. Estou aqui no posto Shell, no sentido centro. Vamos lá, então? Deixa eu mostrar aqui para vocês as corridas. A última vez que eu entrei aqui para mostrar para vocês foi duas horas e pouco, né? R$1,58. Aqui estava fraco, gente. O horário das duas, praticamente, não peguei nenhuma corrida. Só fui pegar quase três horas aqui, ó. Aí eu peguei essa daqui no Black, ó. Quatro de dinâmica. Pinheiros para Jardim Paulista. Depois, aqui na Consolação para Jardim Paulista, na região dos jardins, ó. R$21,00 em 10 minutos. Viagem cancelada duas consecutivas nos jardins. E aí entrou um turbo, ó. Três minutos, R$15,00 no Black. Falei no Jardim Paulista para Vila Mariana. Voltei para o Jardim Paulista. Fiz uma corrida de R$27,00 para o Centro República. Doze minutos. E aí voltei para a Consolação. E peguei para Indianápolis, ali em Moema. De Moema desci lá, onde tem as baladas, né? As casas noturnas. E ali eu peguei para Vila Nova Conceição. R$21,00 em 16 minutos. Guei um caixinho de R$1,00. E aí, R$4,51, eu peguei essa corrida de R$16,00. E terminei essa corrida lá para 5h15, mais ou menos, por aí. Aí eu liguei a 99, porque a Uber eu preciso ficar offline para eu poder ligar o aplicativo agora às 11 horas da manhã. Então, dá 5h às 11h, vai dar 6h, né? Aí, ó. Já falta mais 3h30 restante para ficar offline, ó. Tá vendo? Tinha 6h ainda, mas eu desliguei o aplicativo. Para a gente começar às 11h neste domingo. E pela 99, ó. Resultado interessante, ó. Da 5h às 7h. Foi praticamente 2h. 2h e um pouquinho. Deu R$7,00, ó. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês, ó. 1, 2, 3... 5 corridas pela 99, ó. Tudo no pop, nem um comfort, mas foi tudo corrida boa. 5KM e meio, R$21,00, ó. 12 minutos. A segunda. 16 minutos, 6KM e R$25,00, ó. 6x5, CV4, R$24,00, ó. Tudo o valor de black, ó. Aqui a outra. 16 reais. Também mais de R$2,00 o KM. Quase 3, ó. 11 minutos, 4.3KM, R$16,00. Aliás, dá mais de R$3,00 o KM. Depois a outra aqui, ó. 14 reais. 11 minutos, 3.7KM, ó. Então, tocou muitas... Ah, teve uma no comfort, ó. Essa daqui, ó. R$56,00, 32 minutos, 13KM. Deu 1.6 de dinâmica, se não me engano. Deu R$56,00 pra 13KM. Valor de black também, gente. Aeroporto de Congonhas, ó. Então, tem corrida boa, sim, pela 99. Claro que essas corridas boas também aparecem na Uber. Ainda mais em horário de alta demanda. Então, dá 5 a 7. De sábado pra domingo é bom. Então, toca boas corridas. Então, pra você que trabalha no UberX e comfort ou só UberX, sempre fique olhando aí a 99 também. Porque tem corridas boas também. Corridas pagando aí 1.7, 1.8, 2.2 no dinâmico. De repente, é difícil pegar corrida longa, mas você fica ali nas curtas da valor de black. Quem trabalha no X dá pra fazer valor de black em horário de madrugada. Quem trabalha na madrugada dá pra fazer um bom valor, fazendo o mesmo valor que o black. Lembrando que X e pop toca bem mais do que black. Então, dá pra fazer um bom dinheiro, sim, até mais às vezes, dependendo da demanda. Em São Paulo tem bastante casa noturna, balada, né? Apesar que o movimento não foi intenso, não tivemos grandes dinâmicas, né? Bateu lá 10 reais, 12 reais. Algumas vezes deu 15, 16, 17 reais, né? E pouquíssimos lugares chegou nos 20. Não teve. Teve vários momentos que deu bastante dinâmica na cidade toda, mas nada de espetacular, não. Quem tava no local pegou a dinâmica, quem não tava ia buscar, não dava tempo. Mas, enfim, a madrugada foi boa. Vou fazer aí as contas agora e vou passar pra vocês, ó. Vou passar pra vocês o fechamento. Uma coisa que eu digo pra vocês é que no período que eu trabalhei, que foi das 11 da noite até 7 e 20 da manhã agora, foi muito bom. Porém, eu fiquei aí praticamente meio período só esperando corrida, que foram 6 horas esperando corrida em Mogi. Olha, eu escolhi ficar esperando e não deu certo, demorou muito e acabei vindo vazio. Se eu soubesse, é claro, já viria vazio direto, né? Mas, enfim, faz parte, a gente tem que escolher e a gente tem que colher o resultado. Não é isso? Então, agora vamos para o fechamento e vou fazer as contas, já vou passar pra vocês, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, então agora sim vamos direto para o nosso fechamento aqui. Vamos abrir o aplicativo da Uber, entrar nos ganhos e vamos lá, então. Abrindo aí, antes das 4, temos aí um ganho de R$367,44, 14 horas e 16 minutos online com 13 viagens. Promoções de R$24,00 de turbo e outros ganhos aqui, que foi o ajuste lá que eu mostrei no começo do vídeo. Então, desse valor aqui de R$367,44, nós iremos descontar R$120,00, que é do dia anterior, 3 viagens e também 2 horas e 55 minutos online. Depois das 4, apenas 2 viagens com 1 hora e 12 minutos online e 2 viagens, tivemos aí R$1,00 de caixinha. Pela R$99,00, as 5 viagens que eu falei pra vocês, ó, 5 viagens no valor de R$134,87, onde eu levei 2 horas pra fazer esse resultado, beleza? Vamos lá, então, somando na calculadora. Lembrando que eu vou passar pra vocês a performance de dois cenários e já vou mostrar pra vocês, ó. Então, vamos somar aqui, ó, R$367,44, da Uber, descontando aqueles R$120,49, que eu mostrei no começo do vídeo, somando mais R$51,03, mais R$134,87, da R$9,99, certo? Então, o ganho de hoje ficou em R$432,85, dividido pelas horas online. 14 horas e 16, como eu falei, 2 horas e 55 a gente vai descontar, mais 1 hora e 12 pela Uber, mais 2 horas pela R$99, vai dar 14 horas e 33. Vamos colocar 14 horas e meia. Então, o ganho líquido de R$29,85, lembrando que eu fiquei 6 horas esperando nas corridas. Então, se a gente descontar 6 horas, aliás, se a gente colocar aí das 11 da noite, foi que eu peguei a primeira corrida. Deixa eu pegar aí, ó, R$432,85 e dividir das 23 horas até as 7h20, vai dar 8 horas e 20 de trabalho. Olha como o rendimento foi bom, 8,33. 8 horas e meia que seja, é, 8 horas e meia que seja, vai dar R$50,00, se fosse 8 horas e meia. Então, vai dar R$50,00 por hora, R$50,93, se a gente colocar 8 horas e meia. Então, olha o rendimento como foi bom no horário que eu trabalhei com corridas, né? Então, foi muito bom. Agora, vamos ver o ticket médio por corrida. R$432,85, dividido por 13 menos 3 mais 2 mais 5 são 17 viagens. Então, o ticket médio de R$25,46 por corrida. Agora, vamos calcular o custo, então, vamos ver quantos KMs nós rodamos. Lembrando que não tem o deslocamento para Mungi, porque eu vou ficar em São Paulo. Ó, temos aí 190,7 km rodados com autonomia média de 10,7 km por litro de gasolina. Então, para achar o consumo, pegamos o KM rodado e dividimos pela autonomia média. Chegamos aí a 17,822 de consumo. 17,822 vezes R$4,97, que é o valor que eu paguei na gasolina. Chegamos a um custo de R$88,57 mais R$3,40 de pedágio da Dutra para vir para São Paulo, no qual eu vim batendo lata. Foram 50 KMs batendo lata para São Paulo. Então, o resultado de hoje, na verdade, desse 190, se a gente parar para pensar, pode tirar esses 50 KMs. Então, o resultado de hoje foi, se fosse com corrida, 140 KMs. Certo? Mas vamos somar tudo, vamos contar tudo, desde Mungi até São Paulo batendo lata. Então, custo de hoje de R$91,97. Subtraindo esse custo do ganho, R$432,85 menos R$91,97, temos um ganho líquido de R$340,88. E o custo por KM é o valor da gasolina, R$88,57, dividido pelo KM rodado, R$190,7. Média de R$0,46 por KM. Então, esses foram os números de hoje. Lembrando que esse fechamento, ele é diário. Todos os dias eu faço esse fechamento, por isso eu coloco só o custo do dia. Os demais custos vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então podemos analisar o dia de hoje, né? Com dois cenários diferentes. Gente, o primeiro cenário é aquela realidade que é o meu cenário vindo de Mungi para São Paulo, onde eu fiquei seis horas aguardando uma corrida, fiquei em casa, saí. Aí eu fiquei esperando corridas num lugar, num ponto da cidade, mudei lá três, quatro vezes, não tocou. Fui para o Aruan, fui para o Arujá e não tocou nada até que tive que vir para São Paulo vazio. Aí eu peguei um xizão ali no centro de Guarulhos. Então, esse é o primeiro cenário no qual eu rodei aí 190 quilômetros, porque não tem o retorno. E bati aí perto dos 30 reais por hora. Por quê? Porque metade do meu período de trabalho foi aguardando a corrida. Então, o que acontece? Às vezes você pega a corrida rápido de Mungi para São Paulo, mas às vezes demora e às vezes nem esperando não pega. Então, o que eu poderia ter feito, né? Poderia ter pegado a corrida que apareceu para Suzano ou para Itacoa, para Arujá, que são as cidades vizinhas. Mas eu escolhi aguardar mais, mais, mais e mais para pegar uma direta e não consegui. Não sei se ia conseguir, mas chegou um momento que eu falei, vou ter que sair ou eu não trabalho hoje. Então, eu escolhi sair porque senão ia acabar não vindo trabalhar. Isso ia me prejudicar muito porque eu ia perder uma jornada, um dia de trabalho. Então, o segundo cenário é a partir do momento que eu peguei a corrida ali em Guarulhos. Dali para cá foram 8 horas e meia e vocês viram a diferença. Ou seja, quem trabalhou a jornada toda no sábado foi muito bom. Principalmente para quem rodou à noite e na madrugada. Vocês viram aí, deu para fazer aí 50 reais por hora. Mas enfim, no final das contas, não perdi a minha jornada. Fiz 430 reais, ou seja, ficou faltando 70 reais apenas do kit 500. Com a gordura que eu tinha, eu volto a ficar tranquilo para poder bater a minha meta da semana. Neste domingo aí, daqui a pouco 11 horas, já vou para a pista de novo. Beleza? Então, essa foi a jornada de hoje. Coloca aí a sua opinião, o seu comentário, aonde eu acertei, aonde eu errei. Se bem que aquilo que eu falo, a gente escolhe um caminho. Acertar ou errar é só um detalhe. Então, o resultado vai vir para aquele que vai para a rua, para aquele que persiste, para aquele que trabalha, para aquele que corre atrás. O resultado vai vir, com certeza. Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser difícil, mas enfim, o resultado vai vir. Então, essa foi a jornada de hoje. Obrigado para você que ficou até o final. Já aproveita, deixa aquele like, para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para outras pessoas. E se puder, é claro, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, com segurança e com alegria. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e grandes atos e até o próximo vídeo.